Venerável Servo de Deus, Nelson Santana, o menino Nelsinho, de Ibitinga, São Paulo, o menino que morreu no dia que pediu a Jesus. Nelsinho Santana nasceu em Ibitinga, São Paulo, no dia 31 de julho de 1955. Era o terceiro de oito filhos do casal, João Joaquim Santana e Ocrécia Santana. Sempre foi um menino muito católico, gostava de ir à Santa Missa e tinha grande devoção por Nossa Senhora. Aliás, eram Jesus e Maria seus maiores amigos. Aos sete anos, sofreu uma queda que resultou em uma fratura do úmero, osso do braço, logo abaixo do ombro esquerdo. Logo depois, veio a descobrir um câncer ósseo que o fez viver dois anos em um hospital. Inclusive, o osso fraturou exatamente por causa da existência da lesão que fragilizava o osso acometido. Durante o tempo em que ficou internado, o menino conheceu o missionário redentorista, o jovem padre Gerard Rudolfo. Nelsinho perguntou se ele poderia levar a comunhão eucarística para ele todos os dias, pedido que o padre aceitou e assim ficou sendo seu amigo e confidente. Nelsinho teve o seu braço amputado e sofria muito com as dores e infecções. Era nos dias decorativo que ele sentia seus limites e conhecia bem sua fraqueza. Era cada vez e sempre de novo um retorno dilacerante ao mesmo e conhecido calvário. Para não gritar de dor, ele beijava com força o crucifixo que sua amiga e confidente, irmã Genarina, lhe tinha colocado à disposição para seus momentos de emergência. Realmente, a irmã Genarina era o anjo colocado pelo Pai do Céu a seu lado para ajudar a dar seus passos sem tropeçar. Confidenciava-lhe como um futuro campeão que apostava no amor poderoso de seu amigo Jesus. Eu canto sempre baixinho em meu coração, o meu coração é só de Jesus. A minha alegria é a Santa Cruz em penas e dores, em dura aflição. Pouco tempo antes de morrer, ele confidenciou ao padre Rudolfo, missionário redentorista, que conheceu no hospital, que desejava morrer no dia de Natal. Se Deus assim permitisse, o bom padre não entendeu bem, até que no dia marcado ao levar a comunhão, Nelsinho disse-lhe que Jesus tinha aceitado seu pedido e que ele iria passar o Natal com Jesus no céu. O relógio da Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, interior de São Paulo, marcava 19 horas quando Nelsinho Santana tinha seu encontro definitivo com Deus. Era 24 de dezembro de 1964. Véspera de Natal Foi sepultado em Araraquara no dia de Natal como indigente, pois a família não tinha recursos para bancar o funeral. Depois, uma sepultura perpétua foi doada por uma família religiosa. A tocante história da devoção marcou o coração do padre e o acompanhou durante seu ministério, até que ele resolveu publicá-la em 2005, Nelsinho para Todos, pela editora Santuário. Para o redentorista, o principal desejo de Nelsinho era de que, depois que morresse, ninguém impedisse a intercessão dele, mas, sim, pedisse a Jesus. Quando alguém precisar de uma graça, não peça para mim, peça direto para Jesus, na hora da Santa Missa, porque eu vou estar do lado dele, pedindo para ele atender, lembrou padre Rudolf. Mesmo sendo tão pequeno, padre Rudolf lembra que Nelsinho tinha ideias muito claras sobre o ensinamento da igreja, o que era ser cristão, sobre intercessão e a comunhão dos santos, e sempre queria aprender mais. Para o padre, a manifestação da presença de Deus numa criança é a promessa do próprio Jesus, que via nelas a herança do reino de Deus. Dizia o menino, não sei como é no céu, mas se precisar de um braço já consigo fazer alguma coisa, como mostrar a Jesus. Coração pedindo a beatificação de Nelsinho Santana Senhor Jesus, vós revelastes as riquezas do reino do Pai celeste aos pobres, aos simples e aos humildes, e demonstrastes uma particular predileção pelas crianças, abençoando-as e curando-as, olhai com carinho para a nossa igreja. Ó Jesus, concedei que nossas vidas sejam animadas por grande amor para convosco e para com os nossos irmãos, assim como foi a vida do Nelsinho. Senhor, nós vos pedimos com humildade e confiança que glorifiqueis vosso servo Nelsinho, dando a vossa igreja, e em especial, a Igreja do Brasil, a alegria de invocá-lo oficialmente como santo, para que a fama e a verdade de suas virtudes de menino sempre mais se acentuam entre nós. Rogamos através dele a graça que tanto desejamos, que assim seja. Amém.